O técnico Fernando Diniz terá de fazer o terceiro corte na convocação da seleção brasileira para as partidas contra a Venezuela e o Uruguai pelas eliminatórias. O lateral-direito, Wanderson, machucou o joelho durante o treinamento e não irá se recuperar a tempo de disputar a data FIFA de outubro. O outro lateral-direito convocado para a terceira e a quarta rodadas das eliminatórias é Danilo da Juventus. Antes de Wanderson, a seleção já havia perdido o lateral-esquerdo Kai Henrique e o atacante Rafinha também machucados. Foram chamados Guilherme Arana e David Neres para os lugares deles.